O mundo tem três temas, segurança alimentar, segurança energética e clima. E o Brasil é protagonista nos três temas. Campeão dos alinhamentos, cana de açúcar. Somos o maior produtor mundial e o maior exportador de açúcar. O mundo, segurança energética, o Brasil é o campeão da energia limpa, combustível, com 85% da frota brasileira, flex. E a nossa gasolina tem 27,5% de etabal, ninguém tem isso. E o combustível do futuro irá para 30% de etabal. A gente tem que trocar todo o querosene para os aviões do mundo, vai ser biocombustível. Aliás, nós temos que trabalhar para manter o texto do relator Arnaldo Jardim Bolsonaro. Obrigado, Jardim Bolsonaro, Jardim Bolsonaro, que prevê ali o biodiesel, o etanol, o SAF, o biogás, o hidrogênio debaixo de carbono e uma das suas quais fortes é também o etanol. Então nós temos uma pauta maravilhosa.